E hoje a gente resolveu fazer um passeio um pouco diferente A gente tá indo fazer uma trilha que é sobre as árvores Vai ser uma experiência interessante, eu não sei exatamente como vai ser Mas eu vou gravar A gente só parou agora pra almoçar A gente tá para um restaurante meio diferente na beira da estrada Onde tem um monte de motoqueiro, um monte de Harley Davidson e motos do tipo Tá bem interessante, meio que no meio do mato, assim, você pode notar É uma cidade afastada das outras, é uma cidade bem pequenininha e tal Mas muito gostosa E é isso, vambora E aí E aí E aí Tá sujo esse restaurante aí Chegamos Mapinha, mapinha, mapinha E aí, tá animada? Eu tô É uma boa subida Muito da hora E aí E aí, preparada? Tá frio E tá chovendo, a pior parte Tá chovendo Muito legal Escolhemos um ótimo dia pra vir Com chuva e frio Olha o tamanho dessa raiva E agora a trilha começa de verdade Eu tô me cagando de medo aqui Balança muito Cara, meu coração tá disparado Dá muito medo Né? Ó, aqui é onde a gente tá Muito alto Não sei se vai dar pra ver Começando uma plataforma Que é a escada que a gente subiu E tem uma galera lá embaixo na fila pra subir Só que tem mais um pouco pra subir aqui ainda Eu não quero, obrigada Meu, é muito alto Meu, muito alto Muito alto Que medo Uma verdadeira casa na árvore Olha isso Olha isso E ela chegou Meu Falei, tranquilo Só que não A galera esperando lá embaixo Meu, olha o tour que a gente tá Não tô nem mal E foi aqui que a gente subiu Não dá pra ver o topo Bom, acabou o passeio A Aline foi quem foi dirigindo hoje A viagem foi longa Foram duas horas pra chegar lá Mais duas horas pra voltar E o passeio foi relativamente rápido A trilha deve ter demorado tipo 20 minutos só Mas valeu a pena, não valeu? Valeu Tá cansativo, mas valeu Então é isso galera, valeu Não, você faz a despedida Valeu pessoal, até a próxima É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu tô postando vídeos toda semana Se você gostou do vídeo Dá um like aqui embaixo Se você tá vindo aqui pela primeira vez Se inscreve aqui no canal Espero que você tenha gostado Deixe seu comentário aqui embaixo E é isso aí A gente se vê na próxima Até mais Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri